E aí galera, firmeza, aqui é o Mário Vigode, para falar de novidades aqui do PVZ, vamos continuar falando sobre as novidades que estão por vir. Seguinte, a gente tem uma novidade aqui que é no correio, tem uma notícia aqui falando o seguinte, os servidores do jogo serão desativados na terça-feira, dia 30 de junho, às 11 horas no horário de Brasília e voltam ao ar às 12 horas no horário de Brasília. Então uma hora fora do ar, no dia 30 de junho, que cai numa quinta-feira, na próxima quinta-feira, para tornar possível adicionar mais coisas incríveis ao jogo, é o suficiente para fazer o Zumbão sorrir. Bom, galera, e tem uma imagem aqui do Trouble in Zumbópolis, parte 2, só que eu acredito que eles cheguem já, o Trouble in Zumbópolis, a parte 2 já, porque vocês lembram do parte 1, quanto hype eles ficaram fazendo, quantas lives só mostrando um pouquinho do que vai vir, uma coisinha num dia, outra coisinha no outro dia, bem devagarzinho eles foram mostrando para criar aquele hype na gente, para a gente ter vontade de jogar, ter vontade de voltar, de quem parou de jogar, voltar a jogar, etc., com uma atualização legal, eles vão repando. Então eu não acredito que eles vão jogar assim, plá, numa quinta-feira, do nada já, sendo que a próxima live vai ser no sábado, no sábado que vem, e não na sexta-feira como eles sempre fazem. Então, eles vão fazer live stream mostrando a DLC primeiro, então, esse 30 de junho não é o dia da DLC, tenho quase certeza disso, o que pode ser que eles podem revelar aquele lance da cabra, pode ser que seja separado, ou já atualizem, coloquem os nerfs e buffs, mas não para vir na quinta-feira, é só um update, aí vem na próxima terça, talvez, que é no dia, seria no dia 28, não, no dia 5 de julho, né, 5 de julho, já em julho. E esse lance da cabra é o seguinte, galera, se liguem aqui, ó, a gente tem uma insígnia, né, aqui de entrega, que vocês podem ver que é um circo, como todas as outras insígnias, e tem uns, tipo, como se fosse uns pelinhos para baixo, assim, parece que tá fazendo uma barba, como assim, como as do capitão aqui, a do doutor meio doido aí, eles têm ali, tipo, um cavanhaque embaixo, e tá muito parecido com a da cabra. E a cabra daquela imagem, ela está aqui dentro, ó, ela está servindo, os zumbis estão em fila aqui, né, e ela tá aqui dentro do Zon Burger, Então, se a gente for pensar no nome da insígnia, que é entrega, em inglês, é delivery, e aqui no Brasil, muitas lanchonetes usam como delivery o serviço de entrega de lanches, provavelmente a gente vai ter alguma coisa relacionada da cabra àquela insígnia, vai ser da cabra. E como naquela, na notícia, né, vou voltar lá pra, pra caixinha de correio, pra vocês verem que a notícia está relacionando apenas ao zumbão. Então, olha só, cadê ele? Ali, ó, é, para tornar possível adicionar mais coisas incríveis ao jogo, é o suficiente para fazer o zumbão sorrir. Então, eu acho que só vai vir a insígnia, alguma coisa pra gente completar essa insígnia dos zumbis, a das plantas, não vai vir tão já. Não sei se vai vir na terça-feira mesmo, eles costumam pôr atualizações nas terças-feiras, como a maioria das empresas fazem, lançam jogos nas terças-feiras, os grandes lançamentos são nas terças, e algumas empresas estão mudando, como a EA, a EA está fazendo com alguns outros jogos, estão lançando na sexta-feira, eu acho. Tem algum outro jogo que está lançando de sexta-feira, mas, tá aí, ó, provavelmente vai ser alguma, a atualização da cabra vai vir antes da parte 2 da Encrenque Zumbópolis, tá? É muito provável que aconteça isso. Eu acredito que a insígnia, já que a insígnia dos zumbis é da cabra, estamos relacionando ao zumbúrguer aqui, né? Aqui tem uns precinhos, uns lanches, upgrades, parece deslacionante mesmo, não sei se tem alguma easter egg ali sobre essa insígnia, mas... Olha só, do lado das plantas, a gente tem o Chomper Pizza, ok? Deixa eu mudar para planta aqui. A gente tem a Chomper Pizza, então é a lanchonete do lado das... uma lanchonete de pizza, né? Uma pizzaria do lado das plantas, né? Aqui, ó, tem aqui também o picape, né? Que é onde a gente retiraria o lanche, né? Por drive-thru, né? Você vem aqui com o seu carro, faz a voltinha, faz o pedido ali, ó, e aí pega do outro lado. Se a gente for ver aqui a insígnia das plantas, vamos ver se tem alguma coisa a ver com pizza. Ó, tá vendo que tem uma gosminha escorrendo do lado? Pode ser o queijo derretido de uma pizza, né? Mas tá estranho que ela não tá... poderia ter um triângulo ali ultrapassando as... Ah, sabe que pode ser também? Chomper? Pode ser uma baba, uma gosma de uma Chomper, né? Já que é Chomper Pizza. Então, a gente tem aí essas ideias. Comentem aí o que vocês acham que pode ser, né? São só especulações, né? Teorias, como ser teorias? Eu gosto desse lado da PopCap, tá sempre trazendo... procurando trazer, tipo, alguns mistérios dentro dos jogos, easter eggs, etc. Então, tá aí. Essa atualização deve vir em breve, né? E como eu falei no vídeo anterior, eu acredito que chega pro final de julho, ali, pra ser mais otimista, pro final de julho, chega a parte 2. Eles vão hypar bastante durante as semanas aí até lá. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um abração do bigode e tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí